O árbitro Joquetã dá início ao espetáculo aqui no Francisco Vázquez, no Souza. Del Coroçá, Canu, vai lançar na área, lançou na área, na venda, Del Coroçá vai bater, boa chance, bateu mal. Chegou o Vila Rica, bola com o jogador Pituta, levantou na área, vai cabecear, cabeceou. Defende o goleiro Dida. Ferreu, preparou, lançou. Marcelinho cruzou na área, batida, uma grande chance, desperdiça Daniel. Avança pela esquerda, cruza no meio, Del Coroçá, prende a jogada, ataque do Ananideua, limpa, vai chutar, chutou, pra fora. É a zaga participando, recupera o Jobson, vai preparar o ataque do Ananideua, avança pelo meio, vai preparar o chute, vai chutar, não, chutou agora. Bateu, sem visão, mas um certo perigo. Ataque, Del Coroçá, lançou, quem recebe a bola de frente pra área, bateu de qualquer jeito. Paulinho do Ananideua desperdiçou. Del Coroçá tentou dominar, recupera o Vila Rica. Pituta, vai preparar o ataque, tocou pra Marcelinho, vai chegar batendo, bateu o rasteiro. Defende Dida. Ró toca na direita, para o jogador Ferreu, recebe de volta, vai cruzar na área, recebeu. Cabeceou, preparou o Marcelinho, vai chutar, não. Dominou, caiu na área, juiz. Marcou o que o juiz? Falta em cima do jogador Marcelinho. Ferreu por ali, vai bater, atenção. Preparou, olhou, bateu. Tranquilo, tranquilo, podida. Uma grande oportunidade, bola alçada na área. Bola vai subir, subiu, desceu, bateu direto. O Soares bateu. Passou, passou perto, passou perto. A bola vai subir, Ferreti vai subir, com a bola subiu, bateu. Dida atento, falhou. Dida afasta o zagueiro Panda em cima do lance. Deão Curuçá, preparando a jogada, limpou, girou, vai tocar no meio. Não chutou de qualquer jeito, a bola bateu. Subiu, bateu no peito do André Luiz. Bate na direita, voltou. Voltou com Preto Barcarena. Preto Barcarena bateu mal. Lá vai, joga, vai bater de fora da área. Bateu, a bola bateu no montinho, no artilheiro, ali na lama. Artilheira e o goleiro André Luiz esperto no lance. Recupera Soares. Soares para o Del Curuçá, limpou a jogada, vai bater pelo meio. Bateu, chutou, a bola subiu, desceu. Trabalho para o João Luiz, lá vai Canu, recuperou. Recuperou Canu, bateu novamente. Bateu no André Luiz, recuperou a zaga do Vila Rica. Mais uma chance de abertura de placar no Francisco Vazquez. Soares batendo, vai lançar na área. Bateu direto. Defende André Luiz, cabeçou, bateu na trás, voltou. E o juiz marcou. Marcou o escanteio. Entrando na partida que vai recomeçar agora o camisa Aru. 16, entrando, saindo Del Curuçá. Aru pintado com características indígenas. Entrou e já tocou na bola, tocou atrás e começa a partida. Esperto no lance o Paulinho que já lançou. Vai Soares para o ataque do Ana Indeua. Lançou no meio, vai chutar, preparou. Esperto no lance, preto Barca Arena. E o juiz marca a falta. Marinho pela direita. Avança, olha, pedalada. Tocou aqui para o Ró. Ró faz o giro, tenta limpar. Vai chutar de fora da área, chutou. Para fora, mas o juiz marcou falta. Vai a Maranali, expulso. Expulso o Panda e expulso o Ró. Marinho correu, bateu. Meteu a cabeça na área do Joca. Vai fazer por cima. Souza na cobrança, bateu. Bateu o rasteiro, a bola passou. Passou de todo mundo, o Joãozinho. Atenção, Aru. Bateu, quase, 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 quase. A falta... Afastou ali o jogador Marinho. Dá volta o perigo pelo Ana Indeua. Aru. Aru limpou a jogada. Limpou o primeiro, vai cruzar na área. Cruzou, atenção, ninguém. Chegou, João, a bola passou. Atenção, Souza preparou. Bateu a bola, subiu, desceu, caiu. Atenção, afasta a zaga e o juiz acaba o jogo. Zero a zero, Ana Indeua e Vila Rica. Nós estivemos bem no primeiro tempo. No segundo tempo, após a expulsão, nós não nos conseguimos adaptar à falta do Ropa, segurar a bola na frente e passamos por muitas dificuldades, principalmente nos últimos cinco minutos. Analisando o jogo, o empate é bom para nós. Foi ruim, porque acho que só vitória interessava as duas equipes para você sonhar e dar uma motivada mais no grupo. Mas, infelizmente, a bola não quis entrar, a equipe foi bem melhor, valorizou a bola, pressionou esse segundo tempo todo, mas não conseguiu entrar. Agora é ir para Marabá para tentar buscar uma vitória. É possível isso acontecer? É. Então nós vamos tentar conversar com esse grupo, mostrar para eles que ainda é possível uma reação. Então... Vamos lá.